Perto da cidade de Silkebor, na Dinamarca, um cadáver bem preservado foi encontrado em 6 de maio de 1950. A surpresa viria com a autópsia. A morte do homem aconteceu há 2.400 anos, o que fez dele uma das mais antigas múmias naturais da história. O estudo publicado em uma revista científica reexaminou o corpo mumificado para entender detalhes sobre a última refeição do homem em vida do século IV a.C. que pode ter sido um sacrifício humano, enforcado e depositado em um pântano dinamarquês na Idade do Ferro. Os responsáveis foram a pesquisadora Nina Nielsen e seus colegas do Museu de Silkebor. Para a investigação, o conteúdo do intestino do homem de Tolun, como a múmia ficou conhecida, foi analisado, o que revelou que ele, entre 12 a 24 horas antes de morrer em um provável sacrifício ritual, teve uma refeição saudável. Os cientistas descobriram que o homem comeu um mingau feito de sementes que continha cevada e linhaça. A novidade é a identificação de vestígios de sementes de persicária, uma erva daninha que geralmente era tirada durante a colheita de cevada. Além disso, acredita-se que o mingau também contou com peixe como um de seus ingredientes principais. A pesquisa também ressaltou que foram encontrados tênias e ovos de vermes intestinais dentro do intestino do indivíduo, o que pode sugerir que ele sofreu com infecção de parasitas antes de morrer. É provável que isso tenha sido em decorrência de consumo de comida ou água contaminadas. O homem Tolun permaneceu incrivelmente bem preservado ao longo de mais de 2 mil anos, nas condições únicas de um pântano de turfa natural. Os pesquisadores afirmam que seu estudo mostra que pode ser benéfico reavaliar o conteúdo do intestino do pântano, para revelar segredos do passado. Devido a sua preservação excepcionalmente boa, os corpos dos pântanos podem fornecer informações detalhadas sobre como as pessoas eram, se vestiam e morriam, assim como sua última refeição, sua saúde e onde viveram.